Oi gente, tudo bem com vocês? Nessa semana eu vim apresentar três dicas de formas para vocês acessarem livros através do celular, do computador, a gente só vai precisar da internet. Mas eu vou mostrar certinho como funciona, vou passar o link, o site para vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá? O primeiro site que eu quero mostrar para vocês é um programa do governo federal chamado Conta para mim, que traz muita coisa legal para fazer em família. Eles até chamam aqui de literacia familiar. Então é realmente para ter um momento com os pais, com os irmãos e tem muito material legal, gente. Está sensacional esse site, que é uma iniciativa do governo federal. No começo tem bastante material que são utilizados pelos pais, professores, mas o que a gente vai utilizar mais está aqui em materiais Conta para mim. Vamos clicar aqui, tem os vídeos. Aqui do ladinho são podcasts, então é a história só contada, não tem imagem. Também tem o Canta para mim com Toquinho, que são músicas muito populares, por exemplo, a Canoa Virou, Alecrim, Carcar Balão, que também faz parte da literacia familiar. Um pouquinho mais adiante tem fábulas de Monteiro Lobato narradas pelo Toquinho também. E mais para o final a gente vai encontrar os livros mesmos. E aí aqui está separadinho, por ficção, poesia, somente livro de imagens ou para bebês, informativos. E aí vamos clicar aqui em algum para a gente ter uma noção de como que é. Cliquei em ficção, né? A história é a cegonha raposa. E aí, esse daqui é um exemplo de um dos livros que tem no site alfabetização.mec.gov.br barra Conta para mim. Muito bacana, gente. Adorei. O outro site que eu queria ver junto com vocês é um site já da iniciativa privada do Banco Itaú, que é o euleiparamacriança.com.br. Vocês podem acessar tanto pelo celular como pelo computador. Mas, nesse caso, eu acho mais interessante pelo celular. Pelo celular, ele dá mais movimento, tem uma musiquinha. Eu gosto bastante. E também é para aquele momento da noite, antes de dormir, para ler com alguém, com os irmãos, com os pais, como eu disse. Então, acho que combina mais ler pelo celular mesmo. Vou abrir aqui uma historinha. O Apanhador de Acalantos. Tanto O Apanhador de Acalantos como o da Janela de Minas são histórias escritas por crianças, assim como vocês, com orientação da professora. Mas olha que legal, né? Histórias escritas por crianças. Então, vamos abrir aqui o Apanhador de Acalantos para a gente dar uma olhada. Mas, pelo computador, eu confesso que não fica tão legal. Vai ser melhor ver pelo celular mesmo. Mas são histórias muito criativas, bacanas. As minhas preferidas, vou até dar uma dica aqui para vocês. É a da Malala, porque é um exemplo de vida, né? Não tem nem o que falar. A Malala é sensacional. O cabelo da menina é uma história bem engraçadinha também. O Sétimo Gato também é uma história bem legalzinha. Mas todas, em geral, são legais. É que são as minhas preferidas. Depois vocês deem uma olhada e me contem. E, por último, queria apresentar o Google Podcasts. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já acessaram algum podcast. Tem outras plataformas para acessar podcast, como o próprio Spotify. Eu uso muito o Google Podcasts. É o que eu mais gosto. Vocês podem visualizar, né? Por aqui. Mas também dá para baixar o aplicativo no Google Play. No Google Podcasts tem várias páginas, várias assinaturas, que são específicas de contação de história. Eu adoro o da Fafa Conta e o Conta para mim. Eu ainda não consegui ouvir todos, mas esses dois eu super indico. Esses são mais infantis, são mais para as crianças. Mas para os adolescentes também tem muita coisa legal. E aí, gente, o que vocês acharam? Comentem aqui com a gente se vocês entraram, acessaram o link que eu mostrei para vocês. Se vocês gostaram, se vocês leram em família, com os irmãos. E eu espero que sim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.